Em 2006, a Bolívia anunciou que ia nacionalizar as instalações da Petrobras no país. Quem foi que incentivou isso? Hugo Chaves. De 1996 até 2006, a Petrobras já tinha investido R$ 1,5 bilhão na Bolívia, mais R$ 2 bilhões para transportar o gás para o Brasil. O exército ocupou a Petrobras e o Lula não fez nada. E o Chaves ainda garantiu para o Morales. Ele falou, se houver uma ruptura, eu garanto assistência para produzir o gás. Então que tipo de amigo é o Hugo Chaves? É um muy amigo, né? E o Lula sempre abaixa a cabeça para Chaves, abaixa a cabeça para Cuba, abaixa a cabeça para Morales. A Venezuela foi o país que o Lula mais visitou, juntamente com os Estados Unidos, só depois da Argentina. 13 viagens para a Venezuela. Então eu me pergunto, qual o interesse em se aproximar da Venezuela? Que é uma verdadeira ditadura, onde o presidente chega ao cúmulo de governar por decreto pelos próximos 18 meses. Onde juízes são presos, a imprensa é toda hora censurada, até os preços o Chaves quer controlar. Aí eu fico me perguntando, até porque perguntar me ofende. Será que o Lula não ganhou alguma coisa nessa operação aí de nacionalização da Bolívia? O que acontece nos bastidores realmente que a gente não sabe? Lula defende o Brasil ou seus próprios interesses? E a Dilma, que é muito obediente ao Lula, já declarou que vai continuar as reuniões trimestrais a cada três meses com o governo da Venezuela. Os dois governos se reúnem a cada três meses. Eleger o PT é se aproximar de regimes desse tipo, os piores regimes do planeta.